Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe, aqui na TV é o programa Consumidor em Pauta, é um programa de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família em sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, dúvida de como iniciar o seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51-985-946-773. E hoje vamos falar aqui sobre direito de família em sucessões e quem está conosco é uma pessoa que sabe muito, advogada, escritora, doutora Rafaela Barros, seja muito bem-vinda. Obrigada, João, é sempre um prazer estar aqui, né, justamente prestando esse serviço na TV, no programa Consumidor em Pauta, com a sua presença e a do nosso mestre. Agradeço, muito obrigado. Você também tem livros novos, mais livros saindo agora na Feira do Livro, na Feira do Livro daqui a pouco, né? Não dá para contar nenhum segredo, né? Ah! Esse pessoal aqui já anuncia. Sim, temos agora, vai ser lançado um livro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, com artigos de diversos profissionais sobre a enchente que assolou o nosso Estado e também no dia seguinte, na Feira do Livro, no dia 18, será lançado o primeiro livro da Comissão da Pessoa Idosa do IBDFAN, do Rio Grande do Sul. Então, é com muita alegria, né, que eu anuncio esse lançamento e essa sessão de autógrafos. Muito bem. Então, aqui, novidades quentes que saíram no programa. E agora temos uma pergunta, primeira pergunta do bloco, de um telespectador anônimo. Primeiramente, ele fala, parabéns pelo programa, muito obrigado. Eu tenho uma dúvida em relação ao imóvel que pertenceu à minha avó paterna. Em vida, minha avó deixou um apartamento para minha irmã, apenas verbalmente, sem registro algum. Ela faleceu e a minha irmã foi morar. lá. E já faz, já mora há 16 anos nesse apartamento. O apartamento acabou sendo registrado o nome do meu pai. Agora, para passar para o nome da minha irmã, ele quer uma percentagem de 10% sobre o valor do imóvel. Ele pode exigir esse valor dela, doutora Rafaela? Bom, primeiro a gente tem que ter presente que o direito de propriedade, ele é adquirido com o registro. Então, uma vez registrado esse imóvel no nome do pai do nosso telespectador, esse imóvel é do pai deles, do pai dele e da irmã. Então, quem pode o mais, pode o menos, né? Uma vez com a propriedade sendo sua, você pode vender e fazer dela o que bem lhe prover, né? O proprietário. Então, ele pode sim exigir esses 10% da sua filha. Lembrando que, ainda que ela tenha ficado todo esse tempo no imóvel, 16 anos, né? E poderia ser alegada e uma posse mansa e pacífica? Ah, não. Uso capião. Uso capião? Não. Quando os filhos moram em imóvel dos pais, não existe direito ao uso capião. E sim, o direito de detenção. Ela não tem a posse do imóvel, né? Ela está no direito de detenção. Então, sim, ele pode exigir esse percentual de 10% dela para fazer, para passar esse registro de propriedade para o nome dela. Talvez o que poderia ter sido feito a avó, né? Feito um testamento, talvez facilitaria. Beneficiando a neta. Mas agora, passado, isso é mais difícil. Por isso que a gente tem que pensar um pouco, a gente fala que direito de família e sucessões é pensar nessas questões sucessórias antes, né? Em vida. É verdade. Bom, temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Sou viúva e tem um imóvel que só tem um contrato, não tem escritura. Posso vender esse imóvel sem a assinatura dos filhos? É, primeiro a gente tem que a gente ressalta, né? Reitera que o direito de propriedade, ele é adquirido com o registro. Então, me parece que esse imóvel, ela refere ser viúva, né? Teria que ver a origem desse imóvel. Esse imóvel é dela? Em uma vez sendo dela, exclusivamente dela, esse imóvel vai vir a ser dos filhos quando ela vier a falecer. Em sendo parte dela, parte recebida com a herança do ex-marido, aos filhos cabe o direito a essa parte que seria dos pais. Então, para a venda, necessitará da anuência dos filhos, da assinatura deles, né? Porque se ela vender sem a assinatura deles, depois eles podem entrar na justiça. Se esse imóvel não for exclusivo dela, sim. Sim, vamos supor que fosse o imóvel do casal, né? E, embora não tenha escritura, os filhos poderiam entrar na justiça e pedir a parte deles depois. Com certeza. Bom, temos agora a pergunta da senhora Neuza. Meu companheiro de 18 anos está separando de fato da ex dele, mas nunca legalizaram essa situação. Agora ele faleceu e a ex entrou com o inventário e quer herança. Ela tem direito? O que eu faço, doutora Rafaela? Bom, já faz um tempo, né, que o nosso Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que em o casal estando separado de fato há mais de dois anos, isso extingue os direitos sucessórios. Hoje já é entendimento consolidado que a separação de fato, ela extingue o regime de bens. Ou seja, já faz muito tempo que eles estão separados, faticamente, essa ex não tem direito algum. Você, a nossa telespectadora, não precisa fazer nada, mas sugiro que esse inventário seja aberto pela nossa telespectadora, né, que é quem realmente aí terá direitos sucessórios. É, vamos supor, no caso aqui, a ex já entrou com o inventário já e está pedindo herança. Ah, já entrou com o inventário? Daí na justiça, é uma questão de na justiça ela vai ganhar, certamente, né? É uma questão que, como faz muito tempo, né, mais de dez anos aí, vai ser fácil fazer essa, a prova dessa, dessa ruptura, né? Então, esses direitos que ela está reclamando, é muito evidente para o judiciário quando se reclama direitos sucessórios, estão só visando interesse patrimonial, né? Sim. Dezoito anos não ficou, nunca se pronunciou, a pessoa morreu e apareceu, né? Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Marta. Estou me divorciando e o meu marido não quer sair de casa. Temos dois filhos e o imóvel foi comprado durante o casamento, mas ele disse que pagou tudo sozinho. O que eu faço? Eu tenho que sair de casa, doutora Rafaela? Pergunta da Marta. Bom, primeiro que se o imóvel foi adquirido durante a união, o imóvel é dos dois, não importa se está no nome dele ou no nome dela. Foi adquirido durante a união, presumindo-se que o regime que vigora entre eles seja o regime da comunhão parcial de bens, este imóvel é dos dois. O que pode acontecer? Se ela quiser ficar com os filhos, se ela quiser permanecer no imóvel, ela deve ajuizar uma ação de divórcio, pedindo, então, solicitando o afastamento dele do lar. Também, se ficar verificada alguma situação de ameaça, alguma situação de violência doméstica, a Lei Maria da Penha impõe que essa separação fática ocorra e o juízo, inclusive, nesses casos pode aplicar medidas mais severas, obrigando-o a sair do lar. Mas bastaria, se ela vai ficar com os filhos, basta que ela ingresse com a ação de divórcio e solicite o afastamento dele do lar. E se ele ameaçar ela, daí vai ter a Maria da Penha também, vai ser mais rápido ainda. Bom, tem uma pergunta aqui do Teodoro. Fiz teste de paternidade de uma menina de 10 anos e foi constatado que eu não sou o pai. Durante todos esses anos, eu paguei pensão. E agora, posso pedir de volta o que eu já paguei? Mais uma situação lamentável aí, né, João? É claro que a gente não pode julgar as pessoas. Talvez tenha sido um erro da mãe, talvez não, talvez tenha sido proposital ou não. Isso nós nunca saberemos, né? Nem ele mesmo, pelo jeito, sabia. Mas ao descobrir, então, vamos imaginar esse cenário. O pai ficou 10 anos pagando alimentos para essa filha. Acreditando ser o pai verdadeiro, né, o pai de sangue dela. Hoje em dia, o direito, ele não faz mais essa distinção sobre qualidades, sobre qual a paternidade que se sobrepõe a outra. Sendo pai, tanto biológico quanto um pai afetivo, essas paternidades sócio-afetivas, essas paternidades não se sobrepõem. Então, o que que ele poderia fazer? Nesse caso, como os alimentos são irrepetíveis uma vez pagos, não pode reaver esses alimentos, ele poderia pedir uma indenização máxima frente a essa, né, João, a essa exposição dele na sociedade e todas essas... Então, seria um dano moral que ele é pedido? Um dano moral. Ele pode pedir uma indenização através da postulação de danos morais. E ele, sendo um pai afetivo durante esse período, né, ele pode solicitar para o juízo que parar de pagar? Não. Aí é que tá. Uma vez configurada a essa paternidade sócio-afetiva, ele não poderia simplesmente se eximir de ser pai, né, ele pode ficar muito chateado, isso pode ser um dano na personalidade dele, ele pode pedir indenização e ele pode, o que ele pode fazer é chamar o pai biológico a lide, mas não esquecendo que ele também é pai registral. Então, o que que... Essa situação seria uma situação bem complicada. Bom, pode pedir, mas vai deveria do juízo, no caso, né. Bom, pessoal, o tempo tá passando muito rápido, mas temos que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Falei que era bem rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste aqui que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores, aqui na TVE, a TV dos Gaúchos. E lembrando você, então, que você pode mandar perguntas, assuntos relacionados ao direito do consumidor, ao direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e associações, direito previdenciário e direito comercial. Então, não fiquem com dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail, consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp, aproveita e já salva aí no seu celular, consumidorempauta-tve e salvar o nosso número, 51-985-946-773. E hoje aqui estamos falando sobre direito de família e sucessões, com a nossa experta especialista no tema, a doutora Rafaela Barros, aqui, esclarecendo todas as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos, então, para a nossa primeira pergunta do bloco, que é do Eduardo. Bom, João, se ele está preocupado com o pagamento da pensão alimentícia, ele deve pensar também em quantos filhos ele terá, tá? Fechado esses parênteses, o nascimento de um filho por si só não gera automaticamente a diminuição da pensão dos filhos do casamento ou da relação anterior. ele terá de provar uma, acaso, né, as possibilidades dele diminuam, ele terá de entrar com uma revisional de alimentos e provar essa diminuição, essa queda no padrão. Mas o nascimento de um dos filhos não altera por si só o valor fixado na pensão alimentícia, outra hora fixado. Então, essa eventual redução que ele entende que será necessária, não é simplesmente ele começar a pagar menos. Ele tem que entrar na justiça e pedir, provar e pedir uma revisão. E comprovar o nascimento desse filho, mas não só, né, a diminuição nas suas possibilidades. Que, né, comprovando que as despesas com esse outro filho comprometerão a sua própria renda. Então, é uma questão bem delicada. Não é somente o sapagamento. Por isso que nós temos que pensar quando nós vamos aumentar o seio familiar, né. Que vai aumentar as despesas, isso é certo, né. Bom, aqui agora tem a pergunta da telespectadora Esther. Estou me divorciando do meu marido em um processo litigioso. Posso desistir desse processo e tentar um consensual? Ao que parece, e essa é uma questão muito interessante, João. Ao que parece, existe um processo litigioso. A Esther está sofrendo uma pressão para desistir aí desse processo. É o que parece, né. Tem ares, assim, nós sentimos aquele cheirinho. Sim. O que é o ideal? Se existe a possibilidade de fazer um acordo, que isso seja feito nos próprios autos da ação de divórcio. Porque, uma vez desistindo do processo, a possibilidade de que esse acordo saia diminui, sim. Então, que esse acordo seja feito no âmbito do processo, com assinatura de ambas as partes e pede a homologação para o juízo. O juiz, ele pode, no caso lá, ver que esse acordo é muito prejudicial para ela e não concordar com o acordo? Ou se tem acordo, está acordado, está definido? Normalmente, quando envolve menores, né, há o parecer ministerial, que vai averiguar se o bem do menor está sendo atendido. No caso de divórcio, o que pode acontecer é verificar uma injustiça em relação à partilha, ou eventualmente. Mas, como já são maiores e capazes, e o direito ao divórcio é um direito potestativo, basta querer me divorciar, para me divorciar, eu não vejo maiores problemas. O juiz pode, sim, averiguar que uma parte está sendo beneficiada em detrimento da outra. E, uma vez verificada uma situação de muita injustiça, ele pode requerer, exigir algumas justificativas, mas não é de praxe. Se ela é ela, pode renunciar direitos patrimoniais, podem ser renunciados sem maiores problemas, né? Mas tu vai ser assim, ah, eu quero me divorciar, mas outra parte não quer. Não tem essa aí, né? Se quer divorciar, vai ser divorciado. Não tem essa, ah, não quero. Não tem mais, né? Antigamente se discutia a culpa, de quem é a culpa do divórcio. Espera dois anos, antes o prazo era de cinco anos. Cinco anos eu vou ter que ficar ainda num limbo, né, para poder vir a me divorciar. Depois o prazo passou para dois anos, dois anos de separação fática, né? As mulheres eram consideradas, denominadas aí as concubinas. A mulher divorciada eram as... Agora me fugiu o termo. Ah, tinha um preconceito muito grande, tinha um preconceito muito grande. Até agora, não. Não tem mais tempo, não tem prazo. Seja o homem, seja a mulher, seja dois homens, seja a parte que quer se divorciar na relação, basta querer o divórcio para que ele seja concedido pelo judiciário. Bom, temos agora a pergunta da Laura. Existe a possibilidade de um testamento ser contestado? Em que ocasiões isso pode ocorrer, doutora Rafaela? Existe, existe a possibilidade de um testamento ser impugnado, né, e considerado nulo, ou ter alguma cláusula aí anulada. Em casos, por exemplo, em que se verifique que houve uma coação, né, ou que o testador estava incapaz de elaborar este testamento, de declarar a sua vontade. Em casos também em que não foi observada a parte legítima, né, que deve ser observada aos herdeiros necessários. Apareceu um filho que ninguém sabia, apareceu, pode contestar o testamento. É, pode contestar o testamento na parte da legítima. Na parte dele, no caso. Sim, e isso tem reflexos na cota parte dos outros herdeiros. O que também pode acontecer é uma vez verificada fraude, uma vez verificada todos os vícios de consentimento e outras hipóteses também. Essa é uma questão de, eu vejo assim que, essa questão de contestar se a pessoa estava com as suas faculdades mentais, né. Não é raro, talvez, não sei se nem se é obrigatório isso, ao fazer o testamento, tem que levar a algum lado de um psiquiatra, de um psicólogo, para essa pessoa estar ciente ou não é obrigatório? Não, não acho ruim, acho interessante. Agora, né, com os testamentos virtuais também, cada vez eletrônicos, né, isso vai ser interessante. Não sei bem como é que isso vai ser desenvolvido tanto na prática, o ambiente vai ser filmado, como é que vai ser tudo isso, né. Mas, em os requisitos também formais, né, as formalidades legais exigidas para o testamento, também podem ser um motivo aí de impugnação desse testamento, de contestação desse testamento. Haviam três testemunhas? Haviam, as testemunhas estavam presentes? Existem, todas as formalidades legais foram observadas? É, a pessoa não pode ir sozinha lá fazer o testamento, tem que ter testemunhas, então. Sim, tem que ter todas as formalidades legais, daí tem as diferenças entre o testamento público, o testamento particular, o testamento cerrado, né, o testamento feito em um estado de necessidade. Muito bem, muito bem. Temos agora a pergunta do telespectador Jonas. Sou casado pelo regime de comunhão de bens. Antes do casamento eu tinha dois imóveis. Agora quero vender um deles e tenho dúvidas sobre como ficam os valores dessa venda. Será um bem comum do casal ou apenas meu? Tem alguma coisa que eu possa fazer para que seja apenas meu, doutora Rafaela? Pois eu fiquei na dúvida, Jonas, em relação a esse regime da comunhão. Se tu te referes ao regime da comunhão universal de bens, esses imóveis são de ambos e não há o que fazer. Se vocês eram casados pelo regime da comunhão parcial de bens, esses imóveis adquiridos antes dessa união são bens particulares seus e não comunicam quando do divórcio. Não são partilhados, então também não vai precisar fazer nada porque serão os seus. Para vender no cartório lá, eles não vão pedir a assinatura da esposa na assinatura da venda desse imóvel? De bens particulares? Isso é, porque tudo bem, é antes, mas ele é casado, já faz casado, vamos supor, há 10 anos. No cartório, ela vai pedir a assinatura da esposa igual. Tem que ser observada a origem, como é que ele adquiriu esses imóveis, etc. Mas uma vez bem particular dele, comprovado ali, fazendo a dissolução, o divórcio, verificado o termo inicial do casamento, o termo final do divórcio, não será necessário. Então, se o regime é parcial, o imóvel é dele, foi adquirido antes do casamento, se for o regime parcial, ele vendeu o dinheiro dele, tranquilo. Só tem que ver como é que ele vai fazer essa venda, né? São detalhes, daí tem que procurar talvez até um advogado para orientar melhor no detalhamento. Mas se for o regime parcial, comunhão parcial, se ele adquiriu antes, os imóveis são totalmente deles. Bom, agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Descobri que o meu marido tem conversado muito com uma pessoa em um site de relacionamentos. Entendo isso como traição e quero me separar. Esse tipo de relacionamento é entendido como traição e poderá agilizar o divórcio? Doutora Rafaela. Pois é. Aí nós já entramos numa seara absolutamente subjetiva, né? O que é traição? O que é traição para um pode não ser traição para outro, né? Ela refere aí uma traição virtual. Mas isso pouco importa, né, João? Porque nós reiteramos. Basta um querer se divorciar para se divorciar, não interessa de quem é a culpa. Seria muita ousadia, tanto do judiciário, dos profissionais do direito, seja de qualquer um de nós, saber do carinho que não foi dado, né? O que que rola no âmbito de uma relação. Então, a culpa não importa, basta um querer se divorciar. Para ela se divorciar, a traição já não é inobstante. Seguir constando a fidelidade como um dos deveres conjugais não gera mais efeitos na prática. Doutora Alfela, muito obrigado. O tempo passou voando. Muito obrigado. Agradeço a nossa qualificada audiência. Tchau, tchau.